Pois bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e... E aí, cadeira? Como é que tá aí, minha velha companheira? Tudo beleza? Tudo certinho aí? Enfim, falarei aqui sim de Samurai Shodan. Acharam que eu não ia falar disso, hã? Acharam que eu não ia falar disso aqui? É, finalmente! Aleluia, SNK! Ah! E justamente um pouco antes do meu aniversário, porque o meu aniversário é dia 21 de junho. Eita, presentão, bicho! Apesar de que eu já tenho o jogo, né? Que eu peguei lá na Epic Store. Cara, isso aqui é sensacional, bicho! Finalmente, Samurai Shodan tá chegando pra Steam. Finalmente! Aí sim, SNK! E junto com esse lançamento pra Steam, tá vindo ele! É, 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 é! Confirmadíssimo! A Makusa de volta em Samurai Shodan. Confirmadíssimo, né? Os vazamentos acertaram! Né? A Datamine, né? Que vazou a Datamine. Que eu até falei sobre isso em um vídeo aqui, pra quem não conferiu, tá no card acima. Pois é! Agora só falta uma outra personagem em questão. Eu falarei nesse vídeo aqui. Também, claro, comentarei sobre isto aqui. É, rapaz! É! Saiu a silhueta! Pro novo trailer de Coffee Kids amanhã, hein? Meu Deus, que que é isso? Que diabo que é isso? Ô, louco! Mas, olha! Eu tenho um palpite aqui. De quem é. Mas antes de eu dar o meu palpite aqui neste vídeo, gente. Solta a vinheta! É, gente! Olha, Darkness. O tema de a Makusa Shiro topiçada lá no último round, no último momento lá. Que esse desgraça ficava spamando aquele teleporte desgraçado dele. Meu Deus! Meu Deus do céu! O Ramakusa no primeiro, o Sancho é xarope demais. Xarope! Ainda mais eu! Meus oito anos de idade. Jogando o Sancho no Super Nintendo. Depois eu fui conhecendo o Mega Drive, nos arcades. Meu Deus! Meu pai do céu! Eu imagino! Eu, o Gui Criança, um cagaço fodido desse desgraça aí. E ainda mais por causa dessa cena aí em Sancho, cara. Essa cena em específico aí. Atenção. A cena a seguir contém muitas luzes que podem não ser bons para quem tem epilepsia fotossensível. E também um cramunhão do inferno. Eita! Eita, Jesus Cristo! Que isso? É, é mais ou menos assim que eu me sentia. Quando eu vi essa cena aí do primeiro Sancho. Meu pai amado! Pensa num Gui com, nossa, com cagaço fodido. Com medo fodido. Por causa dessa cena aí, eu, moleque ainda, jogando no Super Nintendo. Nossa, nossa, mano. Jesus amado! E até aí, quando tocava essa música aí na hora, no último round. E o cenário ali, tudo destruído. Tudo fundido ali. Meu Deus do céu! Bati um desespero! Ainda mais que Xarope ficava espamando aquela desgraça do Teleposta. Que apelava aos montes! Jesus! Amarcusa! Olha! Eu tinha um certo medo. Desse cidadão aí. Quando era, quando era moleque. E depois aí, cara. Depois. Conforme o tempo foi passando. E principalmente no quarto Samurai Shodan. Que pra mim é o melhor Samson de todos. Samurai Shodan 4. Amarcusa's Revenge. E olha, eu passei a ter mais carinho e mais respeito a esse cidadão aí, ó. Ao Amarcusa Shirotoki Sada, velho. Porra, bicho. Que personagem foda, velho. É, bicho. Que boss foda, velho. Que boss de respeito. Nem Gizzy Howard. Nem Gennett. Nem Rugal. Nem tantos outros aí. E sim, é ele, tá? Pra quem ainda acha até hoje que é ela, não. É ele. Tá bom? E até aí nos novos traços aí pro Samurai Shodan aí. Esse Samurai Shodan mais recente. Cara, esses traços aí ficaram mais masculinos, né? Deixaram o Amarcusa mais masculino. Agora até dá pra ver bem melhor que é ele, né? Que é um homem. Não tá mais tão andrógeno assim. E olha, é um mal posso esperar pra ver. E com certeza a SNK vai soltar um trailer dele aí. Né? Nas próximas semanas vai soltar algum trailer dele. E que tenhamos aí, né? Mais detalhes. Aí, nas próximas semanas com certeza. Sobre Amarcusa Shirotoki Sada que está de volta. Eu mal posso esperar pra jogar com ele, velho. Eu mal posso esperar pra ver como ele está em Samurai Shodan, gente. Samurai Shodan tá fantástico aí. Cara, o suporte que tá tendo. O apoio da própria SNK. Ah, do público, da fanbase. Cara, tá excepcional. Tá algo incrível. Incrível, gente. E olha, tomara. Tomara que aí depois venham mais novos jogos dessa franquia fantástica que é Samurai Shodan. Gente, uma franquia linda. Linda, linda. Com uma história incrível. É algo assim sensacional, cara. Que tá sendo esse Samurai Shodan. Tá sendo algo incrível. Incrível. E bom. Junto com o anúncio de Amarcusa. A confirmação que já havia vazado antes. Na datamine do jogo, né? Que tava lá. Eu fiz o vídeo explicando lá, né? As três letras de cada... De cada codinome ali da datamine do jogo. E uma delas tava bem claro. Que era a Amarcusa, né? E uma outra em questão. Que, olha. Eu tenho 90% de certeza. Eu não sei vocês. Até a galera que tá no chat. Inclusive, sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, meus queridos. É a galera do chat. Que tá na estreia. Pois é. Eu tenho 90% de certeza. Que a Baiken, né? A próxima, né? A última personagem que será revelada. Que é a convidada de Guilty Gear. Nessa parceria aí da SNK com a Art System Works aí. O personagem convidado de Guilty Gear aqui. Eu tenho 90% de certeza que é a Baiken. 90%, tá? Principalmente por causa da datamine, lá. Que tem a sigla. Que eu me lembre. Tá o vídeo, né? Que pode clicar aí no card acima pra conferir, inclusive. Tá BKN. Se eu não me engano, né? BKN. Que tava escrito na datamine do jogo. Então, é... 90% de certeza que é a Baiken. Até porque ela... É a personagem que mais se encaixa com o Samurai Shodan. Apesar de que vai ter o Nagoriuki. Agora em Guilty Gear Strive. É a Baiken, cara. A Baiken é a personagem que se encaixa. Até também porque, né? Uma curiosidade aí. Que alguns devem saber já. Que a Baiken foi uma personagem que era pra estar em Samurai Shodan. Pois é. Ela foi... Planejada... Pra ser uma personagem pro Sancho. Pro Samurai Shodan. Mas ela acabou sendo descartada pela SNK. E então ela acabou indo parar em Guilty Gear. Pois é, né? E agora... É bem provável. Praticamente certeza que ela estará em Samurai Shodan agora. Que coisa, né? Olha o que o destino faz, né, gente? Meu Deus do céu. E junto aí... Com a Maxa, né? Finalmente, cara. Finalmente, SNK. SNK. Depois de tantas preces. Depois do pessoal... Ô, SNK, cadê? Cadê Samurai Shodan pra Steam? Porque... Sei que alguns... Não, muitos. Não, não digo alguns muitos. Como eu. Como foi o meu caso. Pegou o jogo na Epic Story, né? Na Epic Games Story. Na Epic Games Story. Que começou bem mal das pernas. Começou com uma lambança atrás da outra. Mas que depois... Foi se corrigindo. Aí agora tá indo bem. Tá indo bem pra caramba, inclusive. Eu peguei lá na Epic Story. Mas sim... Eu já queria muito... Samshu na Steam, cara. Muitos que não... Não tinham jogo ainda. Que... Que... Tavam ansiosos pra pegar na Steam. E tá aí. Finalmente, velho. Finalmente tá chegando aí. Em um mês. Um pouco menos de um mês. Um pouco antes do meu aniversário ainda. É. Pois é. Rapaz do céu. Finalmente, Samurai Shodan. Chegando pra Steam. Dia 14 de junho. Junto com o lançamento de Amakusa Shiro Tokisada. Como o terceiro personagem convidado. Pra essa nova season. De Samurai Shodan. Que venha a Baiken agora, né? Que venha a Baiken. É, gente. E agora, claro. Eu vou comentar sobre isso aqui. É claro. Eu vou falar. Bem brevemente aqui. Sobre isso aqui. Gente. Será que são mais dois? Será que vai ser mais um trailer dois em um? Porque eu já vi que a maioria tá indo por esse caminho. E sinceramente, gente. Eu também vou, viu? Eu também vou. Eu vou pela maioria aí dessa vez, tá? Eu não vou usar tanto como eu usei nas outras vezes aí. No Twitter. No próprio Twitter. E aqui em vídeo eu vou falar que também eu acho que será Ralf e Clark. É. Eu também acho que será Ralf e Clark pra completar o time Icari. E, pois é, se for isso. Se for isso, SNK. SNK, cês tão doidos? Meu Deus do céu. Quando é que cês vão completar o time das mulheres? SNK, sua doida. Meu Deus do céu. Já vai completar daí o time Icari. É, vamos ver, né? Porque tudo pode acontecer, meu Deus. Virou uma sala da mista doida, cara. Os trailers aí. Porque realmente se for Ralf e Clark, se for mais um trailer 2 e 1 com a dupla aí, né? A dupla de protagonistas, de heróis. Aí dos jogos Icari Warriors, os originais aí. Aliás, Icari Warriors que é muito bom, cara. É sensacional, velho. É sensacional. Pra quem não jogou, joguem, velho. Jogue aí no Nintendinho. Icari Warriors é muito, muito da hora, velho. É muito da hora. E, olha, se for isso aí. Se realmente for pra completar o time Icari. Meu Deus, cara. Meu Deus, aí vai ficar ainda mais mistério. Ainda mais um Furduncio. Meu Deus, mas quem diabos então que vai completar o time das mulheres? Que, meu Deus, tá esse mistério. Tá quase virando novela, SNK. Tá quase virando novela. Mas... Dessa vez eu vou na maioria aí. Eu vou com a maioria dessa vez. É Ralf e Clark. É Ralf e Clark. Vai ser mais um trailer dois em um. E pra vocês aí, hein? Será que vai ser Ralf e Clark a dupla de Icari Warriors? Será que até eles vão fazer um trailer homenageando Icari Warriors? Como fizeram com o Ryo e Robert? Mas que façam direito, até. Façam direito. Até como fizeram também com o trailer do Terry. Também com o Fatal Fury. Completou o time lá e fizeram a homenagem. E daí ficou bacana. O Art of Fighting. O tempo da homenagem. Terem misturado as intros do primeiro e do terceiro a off. Também ficou bacana. Que apesar de algumas coisas que eu falei em vídeos aqui, né? No meu vídeo de reação ao trailer do Ryo e do Robert. E também na análise do time Art of Fighting. Que, olha, tomara, tomara. Se eles fizerem uma certa homenagem aí pro time Icari Warriors. Cara, aí, bicho. Bicho, tomara que eles façam algo bacana aí. Mas deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. A aposta de vocês aqui nos comentários, tá? Se vai ser Ralph Clark pra amanhã. Se é algum outro personagem inesperado, né? Porque, meu Deus, SNK... Que doideira! Que doideira essa! Meu pai do céu! E, é claro, né? Esse compromisso diário aí, né? De toda quarta-feira. O react do trailer novo de Coffee 15. Meu pai do céu! Meu pai do céu! Será que vai ser Ralph Clark mesmo? Olha! Fiquem ligados aí, hein? Que vai ter aqui nosso santo react. Trailer de Coffee 15. Muitas novidades aí. Muitos vlogs, né? Até pra quem viu o vlog anterior aí. Que eu falei sobre o Japão não aguentar mais os live actions aqui do ocidente. Vindos de Hollywood. A resposta concreta dos japoneses aí. Que chega! Chega de estragar com os animes e mangás em Hollywood. Meu Deus do céu! Pra quem não viu aí... Olha! Que eu deixei até o listão. Deixa eu mostrar até de novo aí. Deixa eu mostrar de novo. Olha aí, gente. Calma que eu vou descer que tem mais, olha. Aqui. Aqui. Até domingo. Muito assunto. Muita coisa pra falar aqui. Muito assunto. Pra eu dar aqui e compartilhar com vocês a minha opinião. Aqui no canal. E react também. No meio disso aí vai ter vários react aí. E não apenas nessa quarta-feira. Não apenas o react pro novo trailer de Coffee 15. Vai ter mais um react ainda antes. Que são dos trailers aí de Kobayashi-san e Tino Mind Dragon S. A nova temporada de Kobayashi-san. Não apenas pra ver os trailers. Que eu ainda não vi. Eu tô lá cegas. Pois é. Eu ainda não vi os trailers que saíram dessa nova temporada de Kobayashi-san. Mas também pra falar disso. Que eu já fiquei sabendo. De mais a fundo. Inclusive, meu Deus do céu. Algo lamentável. Lamentável. As polêmicas aí. Que essa galera chata. Dessa Alacration chata. Tá querendo perturbar com o Kobayashi-san, cara. Meu Deus do céu. Essa galera é xarope mesmo. Bicho. Os otakus. Entre muitas aspas, né. É, pois é, cara. É muita coisa. Muito assunto aqui. Pra esse canal durante essa semana. Viu, gente. E pra quem me assistiu até aqui. E não é inscrito ainda. Se inscreva no canal. Clica no sino. No Blame Play das notificações aí. Pra não perder as novidades. Porque aqui são vídeos novos. Todos os dias. Um forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho